Aquele enrolado Olha a banana, olha a banana Fiado, só amanhã E aí, comadre E aí, comadre Como é que tá as coisas? Bananinha, né, pai? É, comadre Mas tá madurinha Comadre, amanhã tem estragado, comadre Negócio de fiado, só amanhã Amanhã já tem estragado, comadre Tem nada, você não vendeu como Comadre, meu meninozinho Acha bom uma bananinha com arroz e feijão Acha bom, comadre Meu menino também acha, comadre Pois é, comadre, tinha dinheiro Os meninos Pode levar, meu cumpadre Não, não leva, não Pode levar, que ele tem mais Eita, cumpadre, gente boa Só comer uma aqui no meio É, é, é pra levar pros meninos É, é pra levar pros meninos Não, diz que ele vai falar Trás tem que você, só que ele vai falar Você me deu a banana A banana é minha, eu faço o que eu quiser, rapaz Eu ia comer uma e levar o resto Rapaz, esse marido, senhor, é mais ruim que você, minha cumpadre Pô, cês dois se merecem Cês dois se merecem Vai plantar essa banana se cê quiser Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.